Olá! Olá! Bom dia! Bom dia! Qual é o seu nome? Luka. Sim, seu nome é Luka. E você? Cinco. Cinco. E você gosta de estudar aqui no Santo Anjo? Sim. Sim? E qual é a sua aula favorita? Luka. Sim. E qual é a sua fruta favorita? Mango. Mango! Então, high five! Sim! Tchau! Tchau!